Tipo o Polystation Fonte Controle Então aqui ele funciona, não acompanha o jogo Então é só para mostrar que ele está funcionando o slot dele Então aqui, só para mostrar que está funcionando o slot, vou tirar aqui, vou colocar, ele já tem jogo na memória A maioria é jogos olímpicos, né? E tem o Super Mario também Então aqui perto Start, aqui vamos no Super Mario, tem os jogos ali, não tem muitos jogos Aqui, vai para lá, vai para cá, para cima, para baixo Uhul Só para mostrar que está funcionando Então aqui o Reset O Start aqui, então Super Mario, Fifa Donkey, Hunt Tem muitos som de Olimpíadas, né? Ok Você escolhe Tem que ficar apertando o queima Queima a largada É, então eu vou conseguir pular É, então eu vou conseguir pular É, então eu vou conseguir pular Não é que ganhei ainda? Vamos ver E é isso Está funcionando Aqui E...